É um compositor que ainda não espantou, que você destacaria, um cara que você conhece, que você admira, um cara que ainda é no grau. Pô, tem o Rodrigo Oliveira. Nossa, o Rodrigo é um espantoso. Só que o Rodrigo já não coloca nesse bolo, porque o Rodrigo já foi gravado pelo Roupa Nova, pelo Pericão. Mas como cantor, é mais a gente que tá mais perto dele, eu acho. O Rodrigo é um dos cantores mais talentosos que a gente tem. Eu gosto do Rodrigo cantando. E eu vou falar aqui, o Rodrigo tá voltando a cantar. Tá voltando a cantar. Era segredo? Já era. O Rodrigo tá voltando a cantar. Não é mais. Graças a Deus, graças a Deus. O samba precisa do Rodrigo. Precisa? Precisa do Rodrigo. Um excelente compositor, ótimo cara. Um compositor dos melhores que a gente tem. O Rodrigo é um dos melhores compositores que a gente tem. Aqueles compositores que escrevem com a alma. Você sente sangrando, tem umas músicas dele que ele sangra. Sangra e precisa disso. Aí tem Cleitinho Persona, Eliseu Henrique. Tem um cantor do Cleitinho, cara. Eu não sei o nome do cara. O Isaías. É o Isaías, que era da SP5. Taxista que virou taxista depois, não sei, motorista. É um cara que chegou a gravar o disco com... Do Personalidade? O grupo do Cleitinho, com o nome dele. Eu não lembro. Eu lembro... Pode ter um cantor que é excelente. Eu não sei o nome do cara. Ele gravou esse disco como Cleitinho. Eu entendi mais, cara. Na ABC eu posso... Será que é o Isaías? Pode ser o Isaías. É um grande cantor. Aí eu falo dos compositores. Eliseu Henrique. Ótimo. O Lucas. O Lucas está chegando aí, escrevendo demais. O filho do Rodrigo, o Gabi. Escrevendo pra caramba também. Uma nova informação. Uma nova maneira de compor. É? Pô, quem mais? Quem que eu posso falar mais? Bruno Gabriel. Muito bom. Marquinhos Moraes. Muito bom. É uma safra muito bacana, né? Que nem teve o Chiquinho, o Claudinho, Délcio. Eu acho que é assim... É um pegando o bastão do outro. O Samba precisa disso aí, né, cara? O Samba precisa disso. Porque a gente vai se reavivando, vai se renovando. Se renovando, é verdade. E está todo mundo produzindo. Todo mundo produzindo. Todo mundo produzindo. E direcionando o seu trabalho. Tipo assim, pô, tem rapaziada que grava isso aqui. Pô, sabe onde buscar. E tem. Tem demais. Tem demais. Eu, quando estou buscando uma coisa, eu sei onde que eu vou buscar. Chiquinho, eu faço isso direto. Chiquinho. Velho, eu vou gravar uma parada aqui. Vou cantar um Samba seu. Beleza? Eu sei onde que eu vou buscar. A parada. E tem muita gente boa vindo, cara. Com respeito a quem escreveu a história que está aí pra gente até hoje. Que é um legado que a gente tem, pelo amor de Deus. E tem uma outra coisa que é bacana também. O pessoal também aprendeu até uma humildade muito legal de estar conversando com todo mundo. Como essa rapaziada sempre fez. Que teve uma época que... Que era meio estranha. Que agora tá. Tá mal barato, cara. Tá mal barato. Você fala com o Thier qualquer hora. O Thier é um dos maiores compositores que a gente tem aí dessa nova geração, né, cara. Tá construindo aí sua história legal. E você, pô, consegue falar com o cara, consegue ter acesso. Como a rapaziada também nunca negou. O Samba precisa disso, de envolvimento. A gente tá envolvido. O verdadeiro movimento que todo mundo fala, mas em prática... É, a prática não acontece. É, é, a prática não acontece. Eu vi uma entrevista sua falando sobre isso aí. Eu falei, pô, é a realidade. Todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém é amigo de ninguém. Foi com a Patrícia no contrato. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu acho que o Fórmula do Samba é o primeiro passo pra essa mudança. Mas o legal também é que você, nego, como um cara que tem tudo pra... Pra ser um dos maiores cantores que a gente tem dessa nova geração. Você vai falar, pô, quando me chama pra cantar, eu vou. Quando me pede pra fazer um vídeo. Pô, não custa nada o cara fazer um vídeo. Sabe o meu negócio que eu acho? E eu tenho medo dessas novas páginas, né? Que não são novas. Os caras estão construindo aí com 3, 4 anos... Sim. Pra estar nessa audiência do pagode. De você, às vezes, pedir uma força. E desses caras, eles sabem realmente quem eles têm que ajudar. Não, mas na minha página eu demorei 4 anos pra construir essa audiência. Se o cara não me pagar, eu não vou postar. É perigoso, né? É perigoso o cara entrar pro mesmo caminho que a rádio entrou e que a TV entrou. Beleza. Se o cara pagar, o cara tá. Se o cara não pagar, não tá. Eu acho justo todo mundo pagar. Mas não preço absurdo. É isso aí. O problema é o preço que se paga. É isso aí, velho. E sabe uma coisa que nós sambistas... A gente conversou sobre isso aqui. Nessa mesma sala. Fala pra mim uma coisa, você sambista, você artista, você que tem um grande público na sua página. Qual que é o problema de você dar dois cliques numa publicação que aparece na tua página que é assim... Compartilhar, publicar. Por que você não compartilha e publica um vídeo de um artista do mesmo gênero que você trabalha? É verdade. Qual que é a dificuldade que custo quei, gente? Se a gente criasse um grande movimento no Brasil todo, que um grupo ou um cantor cantasse a música do outro, um divulgasse o outro, um levasse o outro... Deixa eu te contar uma coisa. Teve uma época que eu tava trabalhando numa certa empresa e acontecia assim. Passava na minha timeline. Live de não sei quem. Compartilhava. Live de não sei quem. Mas tipo assim, artista grande, artista médio, artista pequeno, mas tudo do meu gênero. Do meu gênero. Live do meu gênero. Passava na minha timeline, velho. Compartilhava. Whatever. Não interessa quem que é, mano. É do samba. É samba. Eu compartilhava. Aí vieram me chamar a atenção. Assim, pô, a gente foi na sua página e a gente não... A gente... Pô, tem coisa de todo mundo lá. É, mas tem que ter. Chamaram a atenção. É, acharam ruim. Porque assim, acharam que lá só tinha que ter meu trabalho só. Mas eu penso, eu penso e continuo pensando totalmente o contrário. Eu acho que o gênero tem que estar forte pra eu estar forte. Mas agora vamos falar uma parada. Do mesmo jeito que você tem compartilhado um monte de artistas, uns artistas tem compartilhado teu trabalho? Não, não. É esse que é o problema. Não, mas o que eu penso é o seguinte. Lógico que o jeito que você está pensando é o certo. Sim. Mas... Mas sabe a coisa que eu penso? Eu dou o direito a quem quiser errar, quem não pode errar. Mas eu não me dou o direito de errar. É você. Forte isso. Eu não me dou o direito de errar numa coisa tão medíocre. É medíocre. Muito demais. Eu penso em você também. É medíocre. Porque, Pé, eu acho exatamente isso aí. É dois cliques, velho, na tela do teu celular. Eu até te perguntei, porque isso acontece comigo também, independente de grupo, de onde o cara seja, se eu acho legal, eu vou e posto. Mas eu não vejo artistas curtindo e nem postando o que a gente tenta fazer para o bem da maioria, do geral. Enquanto a gente está aqui, tem gente que está dormindo, independente, cada um faz o que quer. Mas a gente está trabalhando em prol. A única coisa que me entristece é essa falta de maturidade. Que falta no movimento do... Não custa. Não custa nada. Ó, às vezes você dá um like num vídeo da rapaziada de um grupo de menor expressão, os caras te mandam mensagem, te chamam no message. Ô, mano, você curtiu meu vídeo, velho, obrigado, porra, mano. Eu fiz um grupo agora de compositores de WhatsApp, só de dar uma atenção para os caras, os caras estão fazendo música, falando do fórmula do samba, é mó loucura. Eu falei assim, você vê que os caras só querem uma atenção. Uma atenção, é isso aí. Uma atenção, ó, isso acontece direto. Às vezes eu curto lá um vídeo de um cara, o cara me chama no message e eu falo, porra, velho, sou seu fã pra caramba. E sabe uma parada que eu não posso esquecer de falar? Eu passei por isso, não faz muito tempo. Quando o Arlindo me deu uma atenção, sabe? Quando o Jota me deu uma atenção, trocar uma ideia. Eu sei o que é isso aí. É uma satisfação, você vê um cara que você admirou o trabalho do cara, a vida... Eu sei qual é a euforia que você sente, tá ligado? A esperança que você sente, você fala assim, porra, tô sendo visto. É verdade, é verdade. O que eu tô fazendo tá sendo visto, é verdade. Ó, pelo menos, já tá pago. Só de eu saber que eu plantei essa semente aí no coração de alguém... Eu tenho escutado isso toda hora da molecada nova, compositora. Não é muito louco? Pra você, eu não gravar, já valeu a pena. Você tá respondendo e você tá postando coisas que a gente tava fazendo, já valeu a pena. Só ver, mensagem no direct, velho, eu respondo todas. Respondo todas, eu faço questão... Ó, como é que eu não vou falar com alguém que gosta do meu trabalho, velho? Eu lutei tanto pra ter meu trabalho reconhecido, pra ter fã. Aí, hoje em dia, o fã quer falar comigo, eu não falo com o fã? A não ser que o fluxo seja tão muito grande, que eu não consiga responder e dar uma atenção. Aí, é outra situação. Pode acontecer. Às vezes acontece. Não dá pra falar comigo. Às vezes você grava um programa de grande expressão, o fluxo de mensagem é muito grande. Não dá pra responder. Mas no dia a dia, o cara manda, pô, eu sou de tal grupo aí, a gente vai fazer uma festa e tal, e tal, pô, você pode gravar um vídeo pra mim? Pô, se a gente puder, se a gente tiver, a gente grava, mano. Vai ajudar o cara a levar alguém lá na festa dele? Às vezes é um dinheiro que ele tá precisando pra gravar uma outra parada. É verdade. Ou botar uma gasolina no carro dele pra chegar no show, mano. É verdade. Mas você sabe disso, porque você passou. Eu passei, nós passamos, velho. É verdade. E outra coisa, todo mundo, praticamente, do nosso gênero, passou. Só que não pode esquecer. Não pode deixar, é verdade. Não pode esquecer, velho. Não pode, não pode. Isso aí é a coisa mais idiota que a gente pode fazer. É triste, velho. E a coisa mais triste é, os caras têm memória curta. É triste, você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso. Você tá fazendo isso pra você ontem. Pode. É isso aí. Você tá fazendo isso pra você ontem, cara. E, mano, custa muito pouco você deixar um semelhante em seu feliz, mano. Ótimo. Você não pode deixar de fazer. Você não pode. Isso é um pecado com a sua própria história, mano. Faz isso, pelo amor de Deus. Dá um pouquinho de esperança pra rapaziada tentar chegar até onde você conseguiu chegar. Você não chegou sozinho, você chegou com a algida de alguém. É verdade. Então, seja você hoje a mão a ajudar. É isso. Cara, arrebentou, né? É, mas é, cara. A gente tem que falar. A gente tem que falar, porque às vezes a gente não toca no assunto, porque tem muita coisa no samba que a gente não toca no assunto por achar que o outro vai ficar chateado. Mas hoje em dia a gente precisa meio que dar uma mexidinha na ferida. A gente tem que falar a verdade, cara. Até porque a gente gosta de todos eles. Até às vezes quem a gente não tem uma recíproca tão grande. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu gosto da grande maioria. E quem a gente não tem uma proximidade é normal. Você gosta de todo mundo, cara. Todo mundo a gente se conhece um ao outro. É, velho. Não tem porquê. Não tem um negócio que é tão doido. Porque assim, vamos lá. Toda rapaziada que tá aí hoje, a gente se conheceu quando não tinha nada. É verdade. Nenhuma música gravada. Nada. Olha, destaquei passe. Passe de ônibus com um monte aí pra gente comer um dog. A gente fez isso aí. Aí você vê, tipo assim, porra, Deus abençoou e tá numa situação boa. Se tornou uma pessoa pior? Não pode. Alguma coisa tá errada. Tá. É.